Vai, 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 pode ir Dois, três Morreu, morreu Eu peguei pregue Eu peguei pregue também Ó, pra pê um level 200 aqui, hein O direito é do DP, mesmo lugar onde vocês ficam Vem, 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 rápido, rápido Tô subindo, subindo Caraca, velho, 280 mesmo É, 280 mesmo Vem, vem, rápido, rápido Ele deve tá fazendo blast, tá, que ele tá na PT Verdade Rápido, rápido, rápido Fica desse lado aí, Fibrado Fica desse lado aí Abri nele, mano, que eu não tô Já abri nele Vou dar a volta Ele bate um vez um Ó, Jair, sai Jair, deixa eu ir pra escrever Anda, anda, anda Ele pegou PK Ele pegou PK 1, 2, 3 1, 2, 3 Ele é mesmo Tá, quebra o tamo, quebra o tamo Para de bater, para de bater Para de bater, esse deu no 3 1, 2 Meu Deus, mano Cês viram que eu contei 1, 2 e meu Deus, né Cês bateram no meu Deus Ele bateu o E, mano Bateu Opa, o 335 deu o tamo em tempo ru Tá do tempo em tempo ru Agora sim Agora ele tá, ele tá assinando Trateiro de trabalho Ele saiu, ele saiu, ele saiu Saiu 225 da loka, ele também RP Ô, pegou PK Quem pegou PK O Jair, tá pegou PK Jair, tá pegou PK Tá com... Trapa ele, tapa ele, tapa ele, envolve ele Pode bater CD, pode bater CD até chegar o time aqui Ó, comprei Sofile, já vou chegar atacando ele Caraca, esquina fila da puta Fnite abre mim também Fnite abre mim também Fnite abre mim também Fnite abre mim também Tá de Sofile já o RP, hein Manda, manda um link de um aí pra gente ativar Entrada no Hellgate Cês sabe onde é Hellgate? Não Mas eu tô ativando, eu vou achar Ó, esquerda, esquerda do DP Esquerda do DP Esquerda do DP de AV Só isso, só vem aqui Mano, nas Wasp, né Não Cara, o Gunner é Shory Sanfu A gente pode botar esse cara Red, tá? O J Quer botar esse cara Red? Quer botar esse cara Red? Vamo, vamo entrar Hellgate? Será que ele vai? Vai nada Ele tá correndo com medo já Ele tá correndo Quem que é o XJ aqui? Nossa, viado Eu tô sem Paralise Vixi Não deu Pô, Knight abre mim em todo mundo Knight abre mim em todo mundo Eu ele tô pecarão Para de ir correndo atrás do cara Vem aqui pro Hellgate, mano Olha, tá aqui o Sofile no RP Pelo menos ele vai ficar longe daqui Eu tô paralisando ele aqui Eu tô paralisando ele Vem, 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 vem Vem, vem Corre não aberto não, véi Mano, cês são surdos, mano Caraca, valeu Querem sapecar esse CK aqui? Hum... Só foca aí Ele tá enmoscando Tô paralisando o RP Pode vir aqui Vai, vem Iiii... Puxou a tomada? Caiu, caiu a internet? Acabou o tempo dando house Acabou o tempo dando house Acabou, acabou Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O cara vai morrer Sumulou passarinho Sumulou passarinho o RP Vamos fazer ele pegar a red Vou pegar a red Vou levar ele pro barco Vou levar ele pra entrar e abrir Traz ele pra cair atrás Ó, mais frigo e o primo que pegaram o 15 aqui Tem outro cara aqui Ô, brisado Brisado PK aqui, ó Tô sem Paralise Que merda, mano Sem Paralise sem Estiva Olha como é que faz Pega o brisado 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 Ó, tô em casa do 2 Eu vou pra onde? Pode vir aqui pra queijo joar Sai da carrinha esquerda ali Na segunda case Não é que não, é Mas que ele é na direita Tá abaixo aqui Lord, leva a sua esquerda Ele desceu Não aguento ele de dor É J? O que o nome dele? É tudo meu par É tudo meu par É tudo meu par Na primeira case Na terceira Na terceira Tá voltando Tá saindo da case Dá só o par nele aí Dá só o par nele aí Tá saindo da case Tá saindo da case Sai, 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 sai Sai, sai, sai Tá voltando, tá subindo Trapa ponte Trapa ponte Trapa ponte Trapa ponte Não, não, não Tem dois bichos aqui Pô, joga o safari né Taquei coisa Taquei o safari Já tá na merda Tá na merda já papai Já passou um Trapa ponte Trapa ponte Aonde? Aonde que eles estão? Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Mano, ele vai pegar a red Com esse passarinho dele Prazer, prazer Aê, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Nossa, ele me matou Puxa ele pro cantinho Puxa pro cantinho Trapa ele Só leva mais alto Pega pra perto dele Leva mais alto Pra perto dele Olha, ele já me matou um Não, aqui eu não vou morrer não Tô de 200 Não mata ele, só trapa ele Bota ele pra esquerda Me dá Não morre aqui também Só que em que não tiver pecado Ele já pegou frag Ele já pegou um frag né Já pegou um frag Eu não sei Eu não me lembro se eu tarjetei ele Acho que eu tarjetei ele Ó mano Pô Tá, mas pera aí Ele tá com passarinho mano Quanto tempo do passarinho dele? Eu tarjetei ele também Quanto tempo do passarinho dele? 7 minutos Ô Chunk, ô Chunk Consegue vir do level 8? Qual que é o lugar exatamente Vocês estão Ele tá louco pra pegar red Eu vou voltar no meu LP Mano, volta no meu LP Mano, volta no chá decente rápido mano Não, 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 não Puxa de volta 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 O brisado vai pegar red Certeza Nossa moleque Tenta segurar aí Tenta segurar aí trapado mano Eu tô chegando aí Segurar aí trapado Ó, vou deixar aí pro canto O level 50 abriu em mim aqui ó Vira em mim também 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 Vira em 50 Vira em mim Tá batendo um single target ó Mas o ED fragou aluno já Só pra ficar batendo no ED Vira em mim Vira em mim também Ele pegou red Ele pegou red Sério? Ele tá red para entrar para ele para bater cd mano tá calmo muito certo que brado né que ele tá ele tá paniqueado ele tá paniqueado tá caído do carrinho que a gente tá de algum na volta pela esquerda se alguém der a calceta eu saio daqui vou para aí também se leve o alto ainda pode segurar um cara para ele aí tá louco tá embaixo naquele de baixo cara ele tá aqui em baixão tem como descendo tem como tem que conversar o direito ainda talvez esteja aqui tô olhando aqui ele tá com ele vai ficar correndo mano ele não vai parar cara ele tá aqui tem uma cave de dragon vocês conhecem aqui embaixo bem eu acho que ele tá aqui desce tudo desce tudo desce tudo da onde nas tumbas de tais ó ele não tá no dragon ele tá na cave do dwarf geomancer aparentemente tá lá pelo estiva tá cara não tá no dragon você passou o dragon passei tava aberto o dragon mas ele não tava ali não nossa mulher que é isso já vou chegar paralisando aqui dentro trapeja trapeja ele não tem corda gente não tem corda como é que chega aí como é que chegou troca jogou em moleque jogou em moleque vai chegar aí turma olha eu não tô sabendo chegar pelo ciclo já pra ele estava perto de agora tava quase pelo ciclo já é pelo ciclo aí desce desce tudo né lei para os google é isso aí mesmo a puxar ele puxa puxa vai puxei caralho é só trapar o buraco ele não tem corda é mesmo tá mais fácil que o cara olhando por causa do cão ele vai morrer sozinho já morreu 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 caiu caiu o barco 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 E aí Tchau, tchau.